Olá pessoal, começa agora mais um Nitro Leituras, o meu vlog de resenhas de livros e quadrinhos que eu li e achei doidemais. Hoje eu trago para vocês Bloody Rose, a continuação do fantástico e divertido Kings of the Wild, onde, muitos anos depois do final do livro anterior, nós participamos de uma aventura cheia de pancadaria, humor e com muita matança de monstros, com a guerreira Bloody Rose e o seu bando de mercenários sanguinários. O Kings of the Wild já fiz a resenha aqui no Nitro Leituras, mas vamos ver a resenha de Bloody Rose. Viva rápido, morra jovem! Tam Rashford está cansada de trabalhar em seu pub local, servindo bebidas para mercenários mundialmente famosos e ouvindo bardos cantarem canções de aventura e glória no mundo além da sua pacata cidade natal. Quando o maior grupo de mercenários de todos os tempos chega à cidade, liderado pela Inflame e Bloody Rose, Tam aproveita a oportunidade para entrar para o bando como o seu bardo. E é uma aventura que ela quer, a aventura que ela fica, que ela entra, quando a tripulação embarca. É uma missão que terminará de duas maneiras, ou com a glória ou com a morte. E é hora de dar um passeio pelo lado selvagem da vida. E agora vamos para a resenha. Bem, Bloody Rose é uma das sequências de fantasia épica e brutal que eu mais esperava ler esse ano. Depois do excelente e divertido livro de fantasia Kings of the Wild, retornamos para o universo criado por Nicholas Ames para mais uma aventura cheia de humor, pancadaria, drama e emoção. A história começa seis anos depois de Kings of the Wild. Bloody Rose, a filha mercenária de um dos guerreiros veteranos do livro anterior, contrata os serviços de Tam Rashford, que é uma barda que estava entediada com a vida nas tavernas. Tam, junto com o Fable, o bando de mercenários de Bloody Rose, segue uma jornada que eu achei até mais brutal e sombria do que o livro anterior, porém sempre com muito senso de humor característico do Nicholas Ames, que é uma mistura de Discworld com Game of Thrones, que é essa que o crítico falou. Bloody Rose, a filha guerreira que o veterano Gabe lutou para resgatar de uma cidade sitiada em Kings of the Wild, que ela quer sair da sombra do seu pai, que é um dos maiores e mais famosos mercenários de todos os tempos. Além de ser a líder do Fable, que é o bando de mercenários mais famosos no momento, ela também possui duas espadas lendárias que aumentam ainda mais a sua fama. Seis anos depois do Cerco de Cástia, que aconteceu no livro anterior, existem rumores terríveis que falam de uma horda liderada pelo gigante Brontide. Porém, Rose, querendo escrever seu nome nas lendas, ela decide levar o Fable, o seu bando, para enfrentar um monstro lendário, supostamente impossível para ser morto, um lendário monstro conhecido como o Devorador de Dragões. E ela parte nessa jornada, mesmo sabendo que o último grupo de mercenários que enfrentou esse monstro durou apenas 17 segundos. Como o cenário de Nicholas Ames lida com o mundo de fantasia medieval, onde os bandos de mercenários são tratados como rock stars, Um dos temas mais fortes em Bloody Rose são os perigos de se perder ou até mesmo de enlouquecer, de endoidar na busca de fama, riqueza e glória, esquecendo-se do que realmente importa nessa nossa vida sofrida. O livro também brilha nos novos personagens que entram na saga The Band. O bando de Bloody Rose é bem caracterizado e, apesar de eu sentir falta dos velhos mercenários do livro anterior, eu gostei muito de cada um dos novos personagens. A influência... você tem várias influências no livro, né? A influência de jogos eletrônicos de RPG, principalmente da série Final Fantasy, fica muito evidente em Bloody Rose com um monte de referências falhadas na narrativa, como monstros cactos nervosos, a existência de invocadores ou summoners, né? Que chamam criaturas enormes para lutar por eles, né? Entre outros elementos que são repaginados em uma roupagem de green fantasy ou, na minha tradução, de fantasia brutal. Outra fonte de referências é o universo do rock e do pop. Além de bandas de mercenários se comportarem como astros de rock, seus nomes e até visuais são inspirados em bandas reais. Até mesmo tavernas, barcos aéreos e personagens coadjuvantes são carregados de referências pop. Então tem um paralelismo com a história da música, do rock e da música, né? Dá até para fazer uma comparação entre o bando do livro anterior, Saga, como sendo umas bandas de rock clássico dos anos 60 e 70, e Rose e seu bando Fable, que seria uma espécie de banda dos anos 80, versão fantasia. É lógico, contra um trabalho de mercenário. O bando do pai de Rose era mais romântico, acreditava que lutar para limpar o mundo dos monstros o tornaria mais seguro. Já a geração de Rose é mais focada na fama e na glória do circuito de arenas. E é bem legal, então se perdeu um pouco da origem, né? A trama é relativamente simples, sem intrigas políticas, seguindo bem a estrutura de uma aventura de RPG. Essa simplicidade dá espaço para um trabalho muito interessante com os personagens e uma reflexão do papel de matador de monstros, dos heróis tradicionais de literatura de fantasia. Especialmente porque, no universo criado por Nicholas Ames, os mercenários foram tão bem sucedidos em sua cruzada contra os monstros, que esses se encontram em extinção e lutam agora mais para sobreviver à devastação causada pela humanidade, e em uma inversão interessante do tropo, ou lugar comum, clássico de Extermínio do Monstruoso, que é presente na maioria das literaturas de fantasia medieval. Então fica aqui a recomendação, né? Blood Rose é uma sequência sensacional e em alguns pontos até superior ao excelente livro original, principalmente nas cenas de combate com esses livros tão bem épicos. O final é uma coisa medonha de épico. Recomendadíssimo para os fãs de fantasia medieval brutal, misturada com humor. Mais do que recomendado, obrigatório para esses fãs, né? E fica aqui a torcida para alguma editora brasileira publicar esse livro a fim do nosso público conhecer essa fantasia doidemais. E esse foi o meu Nitro Leituras. Convido vocês a visitarem o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias. Eu tenho livros e contos meus, que eu escrevo e coloco lá para download gratuito. E para você curtir e ver outras resenhas que eu já fiz, ok? Até o próximo Nitro Leituras!